Olá, tudo bom? Gente, hoje eu venho aqui para mostrar para vocês essa paleta aqui linda que eu recebi da Essência Brasileira, parceira do blog. E, gente, eu confesso que no começo, quando eu recebi, eu assustei porque ela foge completamente da minha zona de conforto. Eu estou acostumada a fazer maquiagem com dourado, com marrom, com preto, com bronze. E encarar um rosa, um roxo, um azul e um laranja foi um desafio. Mas eu adorei a experiência. Eu sempre tinha vontade, não tinha tido, era oportunidade. E depois que eu ganhei a paleta para poder testar e fazer a resenha, eu vi como é bacana a gente testar novas possibilidades. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar as maquiagens que eu fiz. São duas. Eu testei várias antes de fazer. Fiz todas as combinações. E as duas que eu mais gostei são essas duas que eu vou fazer hoje. Eu estou com a segunda. Essa daqui vai ser a segunda. E antes dessa, eu vou mostrar a primeira, tá? E eu espero que vocês gostem. Continuem a assistir para vocês verem qual das duas vocês vão preferir, tá? Um beijo. Te aguardo. Ô gente, desculpa o caminhão, viu? É que ele fica passando aqui no bairro, nas ruas, no alto-falante gritando quatro abacaxis da massa amarela, tá? Não posso parar, porque se eu parar a luz do natural acaba e aí a gente fica sem gravar ou tem que gravar com luz artificial. Então, eu prefiro que vocês vejam com a luz natural. Mas me desculpa que hoje esse caminhão tá aí, tá? Então, ó, eu vou começar com a verde. Ô gente, tava barulho demais. Ele tá aqui debaixo da minha janela, então até ele sair, daqui a pouco ele vai sair, eu vou narrando aqui, tá bom? Vou colocar a verde-limão no canto interno até a metade da pálpebra. Depois da verde-limão eu vou com a verde, coloco na metade do olho e no canto externo azul. E vou esfumando com o dedo mesmo, tá? Bom, agora ele saiu daqui debaixo da minha janela e foi dar uma volta. Então, vamos aproveitar enquanto ele tá dando a volta, que aí eu vou conversando com vocês. Ó, então eu tô com a azul aqui no final, a verde-água, a verde-normal aqui e a verde-limão no canto interno. E aí a gente vai fazer o degradê. Eu vou colocar um pouquinho da laranja pra fazer essa transição aqui bem legal. Tá vendo aqui? Aparece um pouco... Um... Um tiquinho da laranja aqui, eu vou colocar aqui. Eu vou com o dedo mesmo. Ai, gente, eu tô adorando maquiar com a mão, com o dedo. Aqui, pronto. E agora, tá vendo que eu fiz um delineado aqui, ó, um pouquinho de delineado gatinho. Eu vou colocar essa fita aqui, a micropore, que ela vai me ajudar a fazer o risco. Esse micropore, eu já falei aqui nos vídeos de favoritos, tá? É da... Micropore 3M? Eu não sei, gente, mas tem direitinho aqui. Eu vou deixar aqui embaixo, no... No box de informações, pra vocês verem qual que é o vídeo. Ela é excelente, porque ela já parte reta, assim, ó. É só você puxar que ela já vem reta. Então, eu vou colocar... Era... Bom, era pra minha sobrancelha vir até aqui, né? Mas já que ela não vem... Então, eu faço uma linha imaginária, porque... A gente tem que colocar aqui no nariz e no final da sobrancelha. Olha o tanto que falta, hein? Então, eu vou colocar a fita adesiva aqui, pra poder fazer o delineado, tá? A gente vai colocar a dourada. Essa aqui, ó. Bem de leve, tá? Pra iluminar, ela é tipo um bronze mesmo, um dourado. O dourado dela é muito bonito. E no canto interno... A branquinha, essa aqui, ó. Prontinho, iluminou. Vou usar agora o lápis preto. Vou seguir... Sabe aqui onde encontra a pálpebra superior e esse cantinho aqui, inferior? No meio, eu vou puxar um risco, um traço. E vou com ele mais ou menos até aqui, bem de levinho. Aí, gente, eu vou fazer partir daqui, seguindo até essa metade aqui do olho. Não vou até o final aqui. Formar pro meu olho não fica bom, não. Fica bom só até o meio. E vou puxar, então. Gente, pra puxar o gatinho, é só ir fazendo aos poucos, tá? Não é o risco direto, não. Vai pincelando que dá certo. Prontinho, coloquei o lápis. Agora eu vou tirar a fita do micropore. Olha que legal. O traço, ó. O traço já sai prontinho no lugar certo e reto. Que é melhor. Aí, gente, agora, nos cílios inferiores aqui, eu vou usar esse lápis marrom da MAC. A cor dele é coffee, café. E vou fazer um traço aqui, não muito forte, tá? Eu quero ele mais claro mesmo. Pra encontrar com o preto. E eu vou colocar aqui no final a azul, no meio a verde e um pouquinho de verde limão aqui, seguindo o olho, tá? E vai misturando com o lápis marrom que a gente colocou. Agora é a verde e a azul. Aí eu vou sair misturando tudo. Na linha d'água eu vou colocar lápis branco, é beige. Dá, contém um grama. Ô, gente, eu não puxo aqui, não. Porque eu já falei, minha pele é toda seca aqui. Se eu puxar com a secura dela e as ruguinhas, ninguém merece. Fica tudo marcado. Então, eu nem mexo muito no olho, não. E vou assim, ó. Prontinho. Agora, com a gente esquecer... A gente não, né? Eu esqueci de misturar aqui. Se bem que já tá bem misturadinho aqui, mas eu vou fazer com que as sombras... Ficam bem esfumadas, tá? Ver só o DHD, não ver a marcação. Vou fazer a sobrancelha com essa aqui. Da Naked Basics. A máscara de cílios é a Super Lashes. Gente, eu tinha feito aqui da Vult. Eu tinha feito um vídeo que eu tinha reprovado essa máscara. Mas é porque a tonta aqui não sabia usar a máscara, sabe? Então, eu tinha reprovado porque não tava dando certo no meu olho. Vê se pode. A máscara é tudo, gente. Eu tenho até que fazer uma errata lá no outro vídeo pra tirar ele de reprovado. Tá super aprovado. Reprovado até é a blogueira que não sabia usar, né? Agora o corretivo. Maybelline. Minha cor é a médium. Passa, faz o famoso V aqui abaixo. Desculpa, polícia também. Mas a polícia é boa, né, gente? Que é um sinal de que tá protegendo a gente. E vou... E sumar com a minha esponjinha. Agora o contorno. Eu vou usar essa do meio aqui. É um blush antigo, gente. Da Victoria's Secret. Tá até acabando já. Vou passar logo abaixo do ossinho. Aqui, ó. Da boca até acima da orelha. Nesse espaço aqui é onde a gente tem que passar o contorno, tá? O blush é o blush baby da MAC. Pouquinho também. Só no altinho onde você ri, tá? Ó. Pra dar uma corzinha. O iluminador Skin Finish da MAC. Soft and Gentle. Ah, vou pôr muito porque eu amo. O batom é aquele nude Lady Gaga da MAC. Porque a maquiagem já é bem vibrante. Então eu vou quebrá-la com o nude. Prontinho. Essa é a maquiagem. Com as cores. Dourado, verde, limão. Verde, laranja. Azul e branco. Dessa paleta linda da Dylos. Amar mágico. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, e agora vou tirar as fotos pra colocar no blog. Aí vou tirar essa maquiagem e a gente volta pra fazer com as outras cores que estão faltando da paletinha Mar Mágico. Só um minuto. Fica aí, hein? E aí, vamos lá.